Vou te contar, os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mal É tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez Era cidade Da segunda vez Da eternidade Agora eu já sei Na onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos De contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Vou te contar Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mal O resto é mal O resto é mal É tudo que eu não sei contar São coisas lindas São coisas lindas São coisas lindas Que eu tenho pra te dar Que eu tenho pra te dar São coisas lindas Fundamental é mesmo o amor Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho Um certo É impossível ser feliz sozinho E agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver